O queniano Eliud Kipchoge sagrou-se campeão olímpico da Maratona dos Jogos do Rio 2016 neste domingo ao chegar em primeiro lugar no Sambódromo, em percurso que passou por vários cartões postais da Cidade Maravilhosa, sob céu nublado e chuva em boa parte da prova. Kipchoge, de 31 anos, que tinha conquistado o bronze em Atenas 2004 e a prata em Pequim 2008, completou os mais de 42 quilômetros em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Ele terminou a prova com mais de um minuto à frente do etíope Feiza Lilesa, que ganhou a prata. O americano Galen Rupp ficou com a medalha de bronze.